olá amigos e amigas hoje vou fazer aqui um delicioso macarrão com azeite e alho e até coloquei aqui no fogo né em água quente esperar o cozimento dele até ele ficar alvente tá vou mostrar vocês aqui vendo já está cozinhando deixa eu botei ele sempre tem que mexer para que ele não grudar não é necessário tem gente que a gente falar tem que botar óleo na água uma dica não precisa só desde o momento que você botou ele você vai mexendo tá e até você vai vendo experimentando até ele ficar alvente nem muito mole muito duro tá bom aguarde depois já vou vir ele botar em água fria né no escorredor vou estocar ó os três dentes de alho botar uma colher de sopa de azeite vai ficar bem delicioso depois deixar o alho dourar e jogar o macarrão e mexer se quiser botar umas folhinhas de coentro de de salsa também pode aguarde depois vou mostrar vocês então pra vocês verem aqui a consistência dele ó vou mostrar aqui eu dou uma dica pra vocês pego aqui ó passa uma faca aqui entre o garro vocês vão ver ó já passou com facilidade ele já tá ó ao dente não vou tirar lavar em água corrente também você pode deixar também esfriar naturalmente também para não perder as vitaminas e o carboidrato dele faça do jeito que vocês quiser tá bom então meus amigos meus amigos eu voltei agora vou adicionar aqui ó temos aqui aproximadamente 5 dentinho de alho meu dente de alho que eu comprei foi médio de vocês foram agora vou botar uma colher de sopa de azeite extra verde mas se você não tiver pode fazer com óleo entendeu aí fica a critério de vocês aí vocês vão mexer em fogo baixo até ele dourar o alho aí que que a gente vai fazer depois a gente vem com aquele meio quilo de macarrão né que tá lá cozido al dente vamos adicionar aqui na hora que ele sair né você lava ele em água corrente ele vai vir ainda bem molhadinho não precisa botar ele se você não acha que eu quanto mais molhadinho ele tiver você bota ele aqui e deixe ele refogar um pouco aqui nesse alho e azeite se quiser fazer se você quiser fazer com óleo vocês podem fazer também tá bom e o sal também vou colocar mas o sal é a gosto vocês vão ver eu vou colocar o sal deixar morena mais eu só mostro aqui pra vocês tá agora vocês podem ver o alho já tá bem douradinho ó tem que ficar assim ó bem douradinho ó no azeite agora sim vou adicionar o macarrão bem molhadinho já ó vou colocar uma colherzinha de chá de sal vou colocar um pouquinho antes de vocês se você sentir que ta meio seco vocês podem também tá adicionando umas duas colherzinha de umas quatro colher de sopa de água, tá? Eu gosto assim que ele fica bem molhadinho, tá? Em fogo baixo. Olha como é que ele tá ficando molhadinho, ó. Fica uma delícia, assim. Bota em fogo baixo, deixa ele dar uma refogada aqui, ó. Deixa ele refogar, ó. Depois eu vou botar num prato pra vocês verem, tá? Só deixar ele pegar mais o gosto aqui um pouquinho. Então, já tá prontinho, ó. Botei aqui no prato. Olha que maravilha. Tá aqui mais de pertinho, ó. Tá vendo? Botei umas folhinhas de salsinha. Vocês podem botar um coentro. E tá aí o delicioso macarrão de azeite e alho. E se inscreva no canal, dá um like, ative o sininho e poste lá nos comentários. Tchau, tchau.